Oi, meu povo! Vocês vão estranhar que hoje é dia 7 de janeiro e eu vim mostrar a minha mesa arrumadinha para o almoço de Natal. Quem acompanha o canal já deve ter visto que eu comemoro o Natal no dia 25 de dezembro, que é o Natal Católico, e comemoro também o Natal no dia 7 de janeiro, que é o Natal Ortodoxo, que é a religião do meu marido. Ele é cristão ortodoxo, russo, e aí a gente recebe a família para almoçar sempre no dia 6 de janeiro. Ontem nós fomos à missa à noite, hoje estão todos na missa também e eu tô aqui na minha cozinha preparando o almoço para todo mundo. Eu arrumei a mesa assim. Eu coloquei os meus talheres dourados, que eu acho super bonitos, um suplá de vidro, um prato branco, um pratinho aqui para a gente comer a salada de vidro também, irmãozinho do suplá, e um guardanapo decorado para Natal em cada prato. Eu botei guardanapos diferentes, que é para todo mundo ficar apreciando o guardanapo do outro mesmo. Eu fiz assim de propósito. Eu acho que ficou legal, fica mais divertido, embora seja um almoço quase solene, a gente pode se brincar um pouquinho com isso. O que eu sempre faço é colocar a faca do lado direito com a parte de corte virada para o lado de dentro, apoiadinha no porta-talher aqui. Eu coloquei um de vidro, que é para ficar mais leve a mesa, né? Porque as comidas já são umas comidas mais pesadas. Eu vou servir pernil, vou servir tender, vou servir arroz agrega, vou servir um monte de coisa mais pesada e colorida. Então, eu gosto da mesa mais leve. Aqui tem um copinho para água, aqui tem um copinho para vinho, a colherzinha de sobremesa e o garfo aqui do lado esquerdo. Os guardanapos, como eu já mostrei, aqui tem mais um lugar, nós vamos ser seis pessoas para almoçar hoje. E a mesa ficou assim. Eu gosto muito desse efeito leve, mas ao mesmo tempo, assim, sóbrio, né? Eu acho que o Natal é uma festa alegre, mas não é uma festa de carnavalesca, vamos dizer assim. Então, ficou legal. Hoje é 7 de janeiro, é dia que todo mundo normalmente desmonta as árvores de Natal. Eu só vou desmontar a minha no final de semana, porque hoje ainda é Natal aqui na minha casa. Eu espero que vocês gostem, que tenham tido excelentes festas de fim de ano e a gente vai se vendo, tá bom? Em breve, vamos voltar com mais vídeos. 2016 está só começando, gente! Um beijo gigante pra todo mundo e até lá!